Olá, está começando agora mais uma edição do AgroRecord. É aqui que você vai ficar sabendo tudo o que acontece no campo. E a nossa primeira reportagem de hoje é para mostrar que produtores de leite estão preocupados com as novas regras divulgadas pelo Ministério da Agricultura. É que elas elevam ainda mais a qualidade do leite para se adequar aos padrões internacionais. E os produtores goianos temem que isso aumente o preço de produção. Emival está no ramo do leite há quatro décadas. Acompanhou toda a evolução nos métodos de produção, se adaptando a todas as normas que foram aparecendo. Algumas pareciam tão rígidas e caras que ele pensou em desistir. Afinal, os custos dessas adequações não encontravam respaldo no preço de venda aos laticínios. Um problema que sempre existiu e que ainda hoje é o grande dilema da categoria. A nossa grande dificuldade hoje é a produção. É o custo da nossa produção que está alto e no mercado o preço do leite é muito baixo. Manuel é o braço direito de Emival aqui na Fazenda Santa Helena, que fica em Campo Limpo de Goiás. Ele é responsável pelas duas ordenhas diárias de 100 vacas holandesas. O resultado são cerca de 2 mil litros de leite que vem direto para esse tanque de resfriamento. Tudo conforme manda a lei e bem diferente daqueles velhos tempos de ordenha manual. A ordenha mecânica, então a indigência é manter a higiene, esse é o principal, tentar abaixar o CCS do leite para manter um controle bom. Isso aí é o índice de bactérias, é isso? Isso, o CCS é o índice de bactérias, então você tem que manter ele baixo. Agora o Ministério da Agricultura está prestes a divulgar um novo conjunto de normas, visando a qualidade total, tornando o leite brasileiro um produto de exportação, já que esse conjunto de normas são internacionais. Os critérios para a produção de leite agora vão envolver desde a organização administrativa da propriedade até a capacitação dos profissionais envolvidos no cotidiano da fazenda. Em outras palavras, os produtores de leite serão uma empresa especializada e de alta tecnologia. Com certeza, algo que demanda tempo e dinheiro. Emival já teve acesso ao conjunto de normas e ficou preocupado. Se for aplicado imediatamente a sentença de morte, porque hoje você pode ver que já tem a qualidade e nós não temos respaldo lá, o custo muito alto para produzir o leite. A preocupação é por causa do preço do leite, em que vários fatores estão envolvidos. Como é verão, chove muito, tem muito capim disponível e comendo mais, a vaca produz mais leite. Em termos nacionais, a produção aumenta em mais de 60%. Com a oferta maior, o preço diminui. Com o custo de produção de R$ 1,19, Emival vende hoje a R$ 1,36. Mas o laticínio anunciou que a partir da próxima semana só vai pagar R$ 1,25. O que ameaça não só a condição de investimento do pequeno e médio produtor na adequação a essas novas normas, mas também a própria sobrevivência do negócio. A conta não bate. Quando você calcula o custo, o preço que você vende é prejuízo todos os meses. Um projeto da UFG está levando produtos cultivados por agricultores familiares para dois shoppings aqui de Goiânia. Tem doces, queijos, cachaças e peças de artesanato. Mike lembrou da infância diante de tanta coisa feita na roça. É uma coisa muito atrativa e especial. Nunca tinha visto, não é a primeira vez. Passeando no shopping, aí me chamou a atenção na hora que eu vi o nome. A loja é mesmo cheia de sabores e mimos que a gente vê na fazenda, feitos por agricultores familiares. Eu estou produzindo no momento licores artesanais, doces de banana sem açúcar, doces em geral a gente produz no assentamento Dom Helder Câmara, todo tipo de conservas de mini milho, guariroba, piqui. Tem requeijão, peta, geleia de mocotó, doces de todos os tipos, cachaça e mais um monte de coisa direto do produtor. Ainda artesanato. Olha que bonito o tapete de crochê e as almofadas de retalho. É um trabalho, sim, que a gente faz, né? A máquina manual também, porque o bordado livre é feito com a bordada à mão. Então, a peça que a gente trabalha praticamente na máquina, costurando, às vezes até na mão mesmo, porque o patchwork se faz muitas técnicas, eu uso muita técnica fazendo na máquina. Bom, a loja é cheia de coisas interessantes, mas o que me chamou mais a atenção foi essa parte aqui, das conservas. Tem aqui, conserva de jurubeba, amarga demais, mas essa daqui, ela é toda preparada de uma forma que não amarga tanto assim, segundo o pessoal aqui da loja. Tem ainda a conserva de pimenta biquinho, que é essa qualidade aqui, que é a pimenta amarela. É difícil de ser encontrada, justamente porque ela é muito difícil de ser cultivada. E olha só, conserva de quiabo e que não baba. Ótima pra tira gosto. E além dessa parte aqui, a gente vem pra essa outra aqui, que é de artesanato. Aí a gente encontra, ó, repelente de cravo, super natural, tem um cheirinho muito bom. Tem também vários tipos de sabonete, essências. Esse daqui também, ó, é feito de canela e é um sabonete fitoterápico. Agora, o detalhe é que essa parte aqui, ela é lá da comunidade Calunga de Cavalcante. E toda a loja tem um precinho, ó, super em conta. A loja da Agricultura Familiar é uma parceria com a Universidade Federal de Goiás. É uma excelente oportunidade pro público urbano que tá com saudade de comer uma comida da roça, de encontrar um agricultor, comprar direto na mão do agricultor. Produtos de excelente qualidade, a um preço acessível. A loja da Agricultura Familiar fica até 31 de dezembro no Shopping Cidade Jardim e Passeio das Águas. A ideia é expandir o projeto pra outros lugares da capital no ano que vem. E também que os agricultores familiares se entusiasmem e vendam os produtos de forma profissional, além de enxergar outras oportunidades de mercado. A gente tem em Goiás mais de 30 cooperativas de agricultores familiares muito bem organizadas. E ao longo das várias edições da Agrocentro-Oeste, eles foram se profissionalizando. E chegou o momento, agora é o momento de enfrentar o público urbano, o consumidor de shopping. Então a gente achou que esse era o estágio final de amadurecimento desses empreendimentos de agricultores. E tá dando super certo. E fica difícil sair daqui de mãos vazias. A farinha de mandioca torrada no tacho tem destino certo na casa do Mike. Vou misturar com a carne seca, que lembra muito a minha infância. Ei, Revana, você deve ter vontade de sacola cheia, né? Agora é hora da gente atualizar aqui a nossa tabela pra essa semana. Vamos conferir comigo agora aqui o nosso preço médio da soja balcão. Saca de 60 quilos em Montevidil a R$ 69,50. E em Cocalzinho de Goiás a R$ 70,00. A variação é negativa em 0,34%. Pra essa semana também a nossa tabela traz o preço do boi gordo, preço médio, arroba à vista, viu? Em Mozarlândia sendo comercializada a R$ 137,65. Em Cachoeira Alta a R$ 139,00. A variação é positiva em 0,75%. Em Catalão, região sudoeste de Goiás, o bom volume de chuvas ajudou o produtor rural no plantio da soja. Nessa época do ano, uma das principais preocupações do homem do campo é a irregularidade de chuvas em áreas produtoras. O que pode afetar o plantio da soja e do milho, por exemplo, em algumas regiões do estado, inclusive no sudeste de Goiás. É, mas culpar o clima neste ano seria, digamos, injusto. Isso porque só em novembro choveu quase 350 milímetros aqui em Catalão. Foi praticamente o dobro do esperado para o mês inteiro. O alto índice pluviométrico, segundo os meteorologistas, favoreceu e muito o plantio da safra 2018-2019. A média histórica dos últimos 30 anos aqui em Catalão é esperado aproximadamente 178 milímetros de chuva. Então, vamos dizer, choveu praticamente o dobro do esperado, que isso é bom principalmente para a agricultura, os produtores rurais que começaram a fazer a semeadura. De acordo com o meteorologista, na maior parte das regiões brasileiras, esse tipo de clima é normal. A primavera é marcada pelo aumento do calor e da incidência de chuvas. Não estamos nem em El Ninho, nem em Laninha. E isso foi devido principalmente ao avanço normal das frentes frias à nossa região, que proporcionou a formação de áreas de instabilidade. E com a frente fria, essas áreas de instabilidade estão proporcionando também o deslocamento de grande disponibilidade de vapor de água que estão sendo transportados para a nossa região, vindos da floresta amazônica. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, só em Catalão, em dezembro, já choveu mais de 120 milímetros. E a previsão é de mais chuva nesses próximos dias. No início do verão, dia 21 de dezembro, iremos ter um El Ninho fraco. Com esse El Ninho, a tendência para os meses, as próximas semanas do mês de dezembro, é que tenhamos as chuvas ocorrendo normalmente, dentro da normalidade. E claro que nós vamos ter alguns dias sem chuva, mas a tendência é que vai chover o esperado para o mês de dezembro agora, que é em torno de mais de 200 milímetros de chuva aqui na região. Catalão na região sudeste, viu? E a Conab divulgou o levantamento da safra 2018-2019. O terceiro levantamento da safra de grãos, realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta que o país deverá acolher 238 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 4,6% em relação à safra passada. Os principais produtos responsáveis pelo resultado são soja, milho, arroz e algodão. A área plantada deverá alcançar mais de 62 milhões de hectares, com aumento de 1,2% em relação à temporada anterior. O estudo identificou que as condições climáticas apresentadas até agora em todas as regiões produtoras de grãos estão influenciando positivamente a produtividade. E agora é hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. A comunicação do sistema FAEG-SENAR foi reconhecida nacionalmente por promover ações que fortalecem a imagem da agropecuária no Estado e no país. Hoje, quem conversa com a gente é o superintendente do Senar Goiás, Antônio Carlos de Souza Lima Neto. Olá, Antônio. Seja bem-vindo. Olá. Esse reconhecimento foi um prêmio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil? Sem dúvida. Nós tivemos a oportunidade de sermos reconhecidos o setor produtivo como um todo por uma premiação promovida em Brasília, o CNA Água Brasil, onde o sistema FAEG-SENAR, através da importante campanha criada no Estado de Goiás, somos do campo, somos da cidade, somos toda sociedade, nos abrilhantou neste momento com a expectativa de nós sermos reconhecidos por criatividade nessa campanha, em que toda a sociedade teve a oportunidade de ser vivenciada com a experiência do setor produtivo rural e, consequentemente, o fortalecimento de toda a imagem desse setor. Inclusive, a gente tem um pedacinho dessa campanha que viralizou na internet, né? Vamos assistir o pedacinho. Somos do campo, somos da cidade, somos todos sociedade, FAEG-SENAR, do campo à cidade, FAEG-SENAR, o campo de verdade. Que bacana, né? E quais as outras ações que o Senar realizou em 2018? Bom, essa campanha foi apresentada nos principais veículos de comunicação, rádio, TV, redes sociais, viralizou nos principais meios de comunicação e, sem dúvida, a gente está redesenhando todo esse processo e trabalhando para fortalecer ainda mais toda a imagem do setor agropecuário do Estado de Goiás, onde, principalmente, a vertente cresce o campo, cresce a cidade, cresce toda a sociedade, no viés de que o fortalecimento desse importante setor, ele traz ganhos para a economia do nosso Estado, ele fortalece o segmento produtivo e, naturalmente, ele promove ainda mais frutos positivos a todos nós. Sim, para 2019, já dá para contar para a gente os projetos que vêm por aí, para os produtores? Sim, a gente tem a expectativa da continuidade desse trabalho, a importância de todas as parcerias que são estabelecidas no campo e a gente tem a convicção de que a continuidade, o fortalecimento da imagem do produtor rural, ela está acima de tudo. E, em breve, nós teremos a oportunidade de apresentar as novidades, nós lançaremos e, certamente, aqui, através do AgroRecord, todo mundo vai conhecer as novas ações publicitárias que promoveremos. Que bacana. Já fica aí uma expectativa muito positiva para os produtores rurais que assistem a gente relacionado ao Senar Goiás. Serão muito bem-vindos em 2019 aqui no AgroRecord. Certamente. Obrigada. Obrigado. Esse foi o Senar Goiás, do Campo à Cidade. No próximo bloco, você vai conhecer a fruta dragão. Já conhece? Eu fui até Niquelândia, na região norte do estado, e mostro daqui a pouco para você uma plantação de pitaia. É já, já. Já voltamos. Que bom que você está com a gente no AgroRecord. E a exportação de animais vivos cresceu 80% no Brasil. As exportações brasileiras de animais vivos devem somar 750 mil cabeças em 2018. O faturamento será de 700 milhões de dólares. Em número de animais, as vendas serão 80% maiores que as registradas no ano passado. A maior parte das exportações brasileiras segue para Turquia, Egito, Líbano, Jordânia e Iraque. Desde 2015, o Brasil é o quarto maior exportador do setor, junto com a Austrália, México e União Europeia. Um mercado que cresce cada vez mais, feitos com frutas 100% naturais. Já ouviu falar de frutas desidratadas? Mas você consegue imaginar como é que funciona esse processo? É o que nós vamos conferir agora na reportagem do Zé Aurélio Mendes. Jaraguá, a terra do abacaxi. Aqui muita gente ganha dinheiro com o plantio da fruta e gera riqueza para o município. A variedade preferida é o pérola, por ter muito caldo e ser extremamente doce. O preço está muito bom, para a alegria do produtor. Para quem planta e zela da roça direito, é um bom negócio. É um bom negócio, é um ótimo negócio. Agora, quem planta e não zela, aí é o prejuízo que você tem certeza que tem. Um dos principais clientes do Valteir é o Luiz, também conhecido como Lula. Ele desidrata a fruta e vende depois, produzindo uma mercadoria de alto valor agregado. Mas tem que ser de fruta boa, senão dá tudo errado. Por isso, ele está sempre aqui no campo de olho no que está comprando. Jaraguá tem a característica de ter um abacaxi bem doce, que é o BRICS. Então, o BRICS do abacaxi aqui de Jaraguá é ideal para desidratar. Então, a gente tem aqui os produtores. De vez em quando eu venho, ver a roça, ver como é que está a qualidade do abacaxi. E é pela praticidade e pela qualidade do abacaxi de Jaraguá. Do campo, o abacaxi vem para essa fábrica que é de propriedade do Lula. Mas ele tem uma história antes disso. Ele começou desidratando frutas numa chácara dentro de uma comunidade hippie, aqui mesmo na zona rural de Pirinópolis. Foram 12 anos conquistando o mercado e aumentando a produção até chegar nesse nível. Lula tem hoje oito funcionários. Gastou 400 mil reais em estrutura e maquinário. Agora, consegue processar 10 mil unidades de abacaxi por mês. Ele também desidrata 4 mil toneladas de manga. São os principais produtos. Em épocas específicas, ele usa outras frutas, como mamão, caqui, banana, maçã e melão. O procedimento é simples. A fruta é desinfectada, descascada, fatiada em vários formatos. E, finalmente, vai para o desidratador, onde passa cerca de 24 horas a uma temperatura média de 70 graus. O resultado é essa fatia sequinha, rica em fibras e com grande parte dos nutrientes preservada. Depois, é só embalar. Não vai açúcar, nem sal, nem qualquer conservante ou produto químico. A produção vai sem exceção para todos os estados brasileiros. Nossa fruta é 100% sem açúcar, sem aditivo químico, sem conservantes, visando justamente esse mercado que, nos últimos anos, cresceu cerca de 30% a 40% o consumo de produtos naturais no país. O impacto ambiental é outra preocupação. Os resíduos, por exemplo, são tratados e se transformam em adubo. Como a gente está em uma área de zona rural, a gente pega esse resíduo, transforma ele em composto e joga nas plantações de bananeira que a gente tem aqui no nosso terreno. Bacana demais, né? Além de muito sabor, ainda é uma forma de cuidar do meio ambiente, né? E o IBGE divulgou os números da pesquisa agropecuária no terceiro trimestre deste ano. O abate de bovinos foi de 853 mil cabeças. Um aumento de 5,9% em relação ao trimestre passado. O abate de suínos foi de 486 mil cabeças, aumento de 10,6%. Já o abate de frangos foi de 103 milhões de aves. Também teve aumento e foi de 15%. Outro número divulgado foi da produção de leite. A produção foi de mais de 665 milhões de litros de leite, um aumento de 20,5%. Sobre a produção de ovos, foram produzidas 51,50 milhões de dúzias. Um aumento de 2,8% em relação ao trimestre passado. Gente, em Niquelândia, um fruticultor resolveu apostar na produção de uma fruta exótica, a pitaia. Ela é estranha por fora e recebeu até o nome de fruta dragão. Mas tem um gosto adocicado e é muito rica em vitaminas. A cor surpreende. Além de colorida, a fruta é riquíssima em nutrientes. Às vezes ela é boa de doce, conforme for adubação ela fica doce, a outra fica meio sonsa. Mas eu falo para as pessoas, se comer ela, tiver meio sonsa, coma, que a vitamina é muito boa. É porque é bom mesmo? É boa de verdade, é boa mesmo. Não bate papo não, é porque é boa. É boa mesmo, vou comer, tá? A pitaia é ainda pouco conhecida no Brasil. Da família dos cactos, a fruta é típica do México e muito consumida pelos asiáticos. De clima tropical, ela se adaptou bem ao cerrado goiano, já que para ser cultivada, precisa de temperaturas entre 14 e 32 graus. Então a pitaia, você tem que pôr ela só frisco no chão, amarra na madeira, por isso tem que ter a madeira, tá? E põe muito adubo com orgânico. O adubo da pitaia na real é a estuma de vaca. Quanto mais adubo você põe, mais fruta dá, mais flor. Eu tenho pé aqui, que vocês estão vendo de lado aqui, com 50 frutos, tá? E isso é benção de Deus, porque cada dia que passa, mais ela rende, mais ela dá. O produtor apostou e foi aprendendo com a própria planta, já que ele é um dos poucos produtores da fruta dragão em Goiás. Aqui na produção de pitaia do Tizil tem mais de 4 mil pés. Isso com muito investimento e experimentos durante 4 anos. Antes de ser um negócio lucrativo, teve muito esforço e apostas. Só para você ter uma ideia, aqui ó, esse poste é de concreto. Mas de cá, já tem uma planta com madeira. Isso é uma das coisas que o Tizil descobriu na hora de cultivar, relacionada a custo-benefício, né? Por que tem essa diferença aqui, Tizil? É porque a madeira, se você pôr a madeira, logo ela vai prodecer e vai cair, vai dar mais trabalho. E o cimento, você põe, nunca mais vai acabar. Porque a pitaia não acaba, eu vou morrer, ela vai ficar. Então, se você colocar de concreto, é bem melhor, porque ela vai adurar mais. E fica barato. Você vai comprar madeira, eles querem 15 reais numa madeira. E aqui, com saco de cimento, eu faço 21 postes com saco de cimento. Então, fica bem mais barato. Segundo o produtor, a pitaia é um ótimo negócio. Eu vendo pra Brasília, eu vendo pra Anap, né? Tem uma linha de mercado de Anap, que são 14 mercados. Diante dessa aposta do produtor de Niquelândia, o Tizil, a gente veio pra Goiânia, pra dentro da Seasa, pra ver como é que tá a demanda, pra saber se o mercado realmente está aberto pra pitaia. Ele é um mercado que tem tendência de crescimento, que por enquanto ainda é pouca produção, o custo é meio elevado, né? Então, a tendência é esperar pra ver, né? O sabor que vai ter o consumidor, né? Agradar o consumidor. Para este empresário, o consumo da fruta no empório dele tem aumentado. E o mercado é bastante positivo. Todos os dias, clientes novos, clientes que já conhecem, cada dia procurando mais. É uma fruta exótica, né? Todo mundo tá atrás dessa novidade, tentando conhecer e saber o que é as benfeitorias dela pra saúde, né? A gente vende muito bem. Cada vez mais, as frutas consideradas exóticas têm caído no gosto dos brasileiros. Um excelente motivo para que os produtores investam cada vez mais em lavouras diferentes. No caso da Pitaia, a Pissales e muitos outros produtos que temos aí no mercado que precisam de... No caso da Temoia e outras mais, produtos que tem... No caso da Temoia, ela já tá tendo uma divulgação maior, uma aceitação maior pelo público, né? Mas tem outras opções também para que o produtor possa, no caso aí, os pretensos produtores, começar a pensar aí e trazer algo diferente para o mercado, né? E sempre tem... que vai ser bastante atrativo o mercado, né? Vai ajudar no preço, né? E claro, é uma oportunidade de ter um ganho melhor, né? Trazendo um produto novo para o mercado, né? Diferenciado. Gente, que fruta linda, né? E saborosa. E no dia que nós fomos gravar lá em Niquelândia, a plantação ainda não estava florida. Mas olha só que linda a imagem que o Tizil mandou para a gente. As belas flores se abriram. A plantação de Pitaia está linda. Tizil, muito obrigada por receber a gente. Nós ficamos encantados com você, com a sua família. Gente, pense no homem trabalhador, no produtor trabalhador. Um abraço, viu, meu amigo? Você está assistindo o AgroRecord? Mande uma mensagem aqui para mim. Você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp. O Tizil fez isso, viu? Anota o número aí, 98222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. Os programas que você perdeu estão lá, youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.